Se você sente algo diferente Suas pernas balançadas Não entrem em pânico Não entrem em pânico Os sintomas são estes mesmos E tome suas emoções É hora É hora de mostrar Quem é o melhor Quem sabe faz ao vivo A mão vai demonstrar uma técnica A partir de agora Uma pequena técnica de transporte A pessoa sofre uma lesão muito mais séria Está num lugar remoto Que você não consegue deslocar Não tem acesso a um cavalo A um carro, a uma moto Para poder estar indo dar Esse help, essa ajuda Então, a gente tem uma técnica Para carregar a pessoa E evitar que Seja um animal peçuento Esse veneno continue correndo pelo corpo Ou até mesmo Uma limitação física De encarar esse desafio Dentro de uma trilha Então, vou precisar de um apoio Maravilha! Para fazer essa demonstração Mamão, mas assim Não é porque eu estou fazendo demonstração Que eu vou ficar carregando todo mundo Não, já estou avisando Pode esquentar as canelas aí Que eu quero ver todo mundo caminhando com a gente Bora! Maravilha! Só lembrando, pessoal Isso aí, o Ramon Ele tem o curso De técnicas De salvamento Em áreas remotas Beleza? Lembra, você tem 80 quilos Hein, galera? Olha só isso aqui E agora eu vou precisar de um apoio Para levantar Então agora Eu trabalhei aqui E aqui pode ir embora Aqui você caminha 10 quilômetros Mamão, não sei qual é a dificuldade de vocês Tá tranquilo ainda ou tá confortável? Tá confortável Dá pra aguentar o rojão aí? Dá pra fazer um pouco adoro aqui Ah, então vamos passear por aqui Bora, vamos passear Bora, vamos passear aqui Ah, aqui não tem dificuldade não Treinamento é feito pra isso Agora, acima de tudo, gente Só o pessoal 10? Sobe os tonéis aí? Sobe, oxe Não sabe o que? Valeu É isso aí Pessoal, acima de tudo Segurança, tá? Não se meta fazer isso sozinho Pessoal, acima de tudo Frisa muito a segurança, tá? Isso aqui pode parecer uma brincadeira nossa aqui Mas tem toda uma técnica Tem todo um preparo pra isso Então não vai se meter em fazer essas coisas Porque acha que viu aqui na televisão E tá pronto pra encarar um negócio desse, tá bom? Eu vou deixar de falar do Celso é mil Celso mil tá sempre com a gente aí Sempre apoiando a gente O Self Sports Tá ali nos bastidores sempre com a gente E ele que é um bartender churrasqueiro Nosso cameraman, nosso produtor de áudio e vídeo Ele tá sempre com a gente Obrigado e até a semana que vem Obrigado Maravilha Maravilha